Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program e como vocês podem perceber, passaram-se muitas horas aí desde o último vídeo, né? O que aconteceu? Fazer coisa, eu não fiz muita coisa não, eu deixei mais o tempo passar mesmo, não evoluí no jogo, né? Porque como eu falei para vocês, eu quero ir mostrando para vocês conforme eu for fazendo. Bom, todas as pesquisas vermelhas que tinham para ser feitas já foram feitas, então agora a gente tem o transporte MK3, né? A gente tem baús maiores, temos o transporte planetário que a gente provavelmente vai mexer no próximo episódio, tá? Tem várias coisas aqui que foram liberadas, mas nesse episódio aqui eu quero tratar especificamente do X-Ray Cracking que é uma pesquisa que ela precisa da pesquisa vermelha para ser feita, né? E ela vai transformar aí o nosso hidrogênio em o nosso petróleo bruto, né? O óleo que sai daqui da extratora, diretamente em petróleo refinado e hidrogênio. E aí a gente vai pegar esse produto e vai refinar ele novamente e vai transformar em petróleo refinado e... Não, desculpa, em... Eita, fugiu o nome. Em grafite e hidrogênio, tá? E com uma pequena sobra aí de energia. Tá, então a gente vai tentar montar um layout aqui que ele vai ser completamente independente. Eu tô com uma reserva já aqui de hidrogênio, né? Dá pra estocar hidrogênio, os gases dá pra estocar no reservatório líquido, mas com certeza isso é temporário, tá? Com certeza esse tipo de coisa aqui vai mudar. Eu acho que vai ter tubulação de gás mais pra frente, eu acredito que vai ter encanamento pra líquidos, tá? Por enquanto passa tudo na esteira, mas eu acho que os desenvolvedores não querem deixar isso dessa forma não. Tá, então vamos lá. O que eu quero fazer? Eu quero mexer hoje com essa brincadeira aqui, pra gente poder continuar avançando no jogo nos próximos episódios. Então, eu vou cancelar tudo aqui. Vou retirar todos esses transformadores. Transformador não, né? Vou limpar essa área aqui primeiro, peraí. Pronto, tá tudo limpo já. E a gente já pode começar a trabalhar já de novo, já aqui com a parte da produção de extração de petróleo e produção dos seus subprodutos, né? Só que antes de continuar aqui, eu quero mostrar dois detalhezinhos pra vocês. O primeiro detalhe é que agora nós podemos fazer isso aqui, ó. Agora nós temos navegação. Podemos voar pelo espaço, dá pra ir em outros planetas já. Se eu mirar pra lá e for na direção daquele planeta, eu chego lá. Tá, mas eu não quero fazer isso agora. Isso aí vai ficar pros próximos episódios. Tá, por enquanto aqui a gente vai dar uma focada melhor aí nessa parte do petróleo, porque o petróleo no jogo é infinito, né? Então, se eu puder aproveitar isso o máximo possível, melhor. É esse aqui. Opa, quase passou direto. Agora a gente pode empilhar mais itens, né? Se vocês prestarem atenção aqui. Eu tô com... Era só três que eu podia colocar, agora eu posso colocar sete, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E de armazenadores eu posso colocar quatro. Tá, então tem quatro aqui. E quatro, agora eu tenho armazenadores grandes também, tá? E eu fiz aqui um esqueminha aqui, que eu aconselho que você tente fazer desde o início do seu jogo, o mais rápido possível. Criar um sistema desse aqui, assim, ó. Esse aqui eu já deixei já no esquema, já. Aqui eu tô fabricando todos os itens básicos. Então eu tenho ali esteiras, tenho puxadores, tenho poste, smelter, tenho armazenador grande, tenho aqui a montadora, tenho aqui a extratora, né? E aqui eu tenho a turbina de vento, tá? Isso aqui, talvez até melhore, talvez dá pra deixar mais itens depois também sendo fabricado. Mas é muito importante deixar esses itens aqui, porque eles sempre acabam faltando. Então por pior que seja o seu sistema, se você tiver as MK1, ele vai tá funcionando. Por pior que ele esteja. Se você tiver as MK1, ele vai tá funcionando. Poste você sempre vai precisar. O smelter você precisa de derreter praticamente tudo. Você precisa de mexer com praticamente tudo com o smelter. Tá, então são itens que são básicos. Então quanto mais você tiver deles já armazenados já no esquema, menos você vai ficar onerando essa parte aqui da produção manual, né? E também porque depois mais pra frente também tem coisas que não dá pra ficar fazendo manual, né? Então é bom já ter os básicos guardados já, pra você não ficar sofrendo. Tá, eu dou esse conselho. Então eu separei uma mineração aqui de ferro e uma mineração de cobre que tá ali, ó. Separei as duas só pra isso, só pra ficar produzindo itens básicos, tá? Então agora eu não preciso me preocupar mais, só venho aqui e pego tudo que eu preciso, tá? Se faltar armazenamento eu venho pegar, se faltar smelter eu venho pegar e assim por diante, beleza? Então vamos lá. Agora eu tô bem mais rápido, né? Desce aqui, meu filho, onde você vai? Ainda preciso treinar um pouco. Ah, isso aqui, interessante. Se vocês olharem aqui, vocês vão perceber que eu tô com a minha bomba d'água. Ainda não usei ela no jogo, né? Talvez no próximo episódio a gente dê uma pincelada nela. Mas se eu remover aqui os itens, deixa eu deletar algumas coisas que estão no meu inventário aqui. Deletar esses petróleos aqui. Que foi da desconstrução lá. Se eu puxar esse... Isso aqui pra cá vocês vão ver que ela continua bombeando, tá? Então eu descobri um macetinho aí no jogo. Se você colocar a bomba de líquido primeiro... Acho que eu não... Ah, tem. Se você colocar a bomba de líquido primeiro e depois você passar o chão, colocar o chão nela, colocar a fundação, ela continua funcionando, tá? Então se você quiser fazer um negócio lisinho aí, ficar no esquema aí, ah, caramba, eu tenho que ter a bomba d'água. Você pode colocar a bomba d'água, tá? E depois alisar o solo. Tá? Depois que você alisa o solo aí já era. Isso não adianta mais você querer pôr a bomba, tá? Porque aí os canos não vão alcançar a água. É um negócio que não faz muito sentido pra mim. Porque se é bomba d'água, então você não precisa da água, né? Se na humanidade atualmente a gente consegue perfurar poços artesianos sem a presença de água, né? Não faz sentido a gente ser obrigado a ter uma pocinha d'água pra poder puxar a água. Mas beleza. Vamos lá. Eu tô aqui com a minha extratora de óleo, né? A gente puxa ali 1.82 de óleo que dá... Quanto? Dá... Eita, tá dando 120. Acho que é por causa de uma pesquisa que eu fiz. É, é por causa de uma pesquisa que aumentou 10%. É verdade, tem uma pesquisa que aumentou 10% os meus extratores. Então as minhas mineradoras e os meus extratores todos têm 10% a mais. Então agora tá minerando aqui 120 por minuto, tá? Com 120 por minuto, isso quer dizer então que agora a gente pode trabalhar com 4... 4 refinarias, né? Então vamos puxar aqui a nossa esteira. Eu tô trabalhando com o MK1 ainda porque é mais que o suficiente, né? 120 por minuto, pelo menos aqui. Puxar até aqui pra gente ter uma noção de distância. Deixa eu ver se eu tenho extratoras aqui o suficiente. Eu tenho refinaria, quer dizer, desculpa. Tem que faltar uma, né? Porque se eu vou extrair com 4, eu preciso de pelo menos 2 pra... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma manualmente aqui. Refinaria, consigo. Tem que fazer várias, na verdade. Fazer uma manual aqui só pra 36 segundos, beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas antenas daqui porque eu vou tentar deixar o mais próximo possível. E aí... Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Pra puxar... O óleo. Né? Inclusive a outra dica que eu vou dar é evita de fazer... De dividir os sistemas usando splitter. Igual eu tinha feito. Que eu tava tirando o óleo e tava levando o óleo pra um lado e o óleo pro outro. É sempre preze por deixar a sua produção contínua. Né? Numa linha contínua porque aí você não vai ter problema de ficar alternando entre as estações que não vão estar recebendo. Se alguma estação não for estar recebendo vai ser só a última. Tá? Então só a última vai ficar em defasagem, né? As outras vão continuar trabalhando força total. Tá? Então o que acontece? Tem a receita aqui. Componentes. Ó. É essa aqui que eu preciso. Pra eu produzir essa receita aqui, eu preciso de dois hidrogênios e um óleo, né? E um óleo. Só que a receita que eu produzo aqui, eu produzo dois óleos e um hidrogênio. Então eu preciso de duas... É... É isso mesmo. Eu preciso de duas dessa daqui pra poder fazer uma receita dessa sem parar. Tá? Então eu preciso de duas dessa trabalhando o tempo inteiro pra poder... Uma dessa aqui tá trabalhando o tempo inteiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma refinaria aqui. Só que essa aqui eu... Vou colocar o contrário. Porque eu vou retirar o material do outro lado. Será que eu faço colado uma na outra ou não? Vou fazer. Colado uma na outra. E aí eu vou voltar isso aqui pro lado de lá de novo. Porque eu vou puxar o óleo por essa aqui, né? Sobrou espaço pra construir alguma coisa aqui no meio? Acho que sobrou, né? Beleza. Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa. Não terminou ainda? Eu fiz o negócio errado, né? Finaria... Ah, tá certo. Sobrou duas. Tô viajando. Beleza. Coloca aqui. Essa aqui fica ao contrário também. Na mesma distância da outra. E essa aqui volta pra cá outra vez. Beleza. Então, essa esteira aqui já tá demais. Por quê? Porque essa extratora de óleo tá puxando 120, certo? Essa daqui tá puxando 120. E cada uma dessas aqui consome 30, né? Porque o consumo dela são dois óleos, né? Olha lá. O consumo dela são dois óleos. Tá? Então, se ela produz 15, então ela vai tá consumindo 30. Ok? Então, beleza. Puxa aqui. Vamos lá. Vamos começar a puxar as coisas aqui pra dentro dela. Precisa de um puxador MK3 aqui, que eu tenho 75? Não. Dá pra puxar com o MK1 mesmo. Não precisa gastar o MK3 aqui. Ela vai trabalhar normalmente aqui nessa distância. Então, é... Ela vai conseguir puxar a quantidade que eu preciso pra ela trabalhar. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo colocar uma antena aqui pra esse troço já começar a funcionar. Ó, vou pôr uma antena aqui. Antena não, né? Um poste. E um poste aqui. Aí elas já começam a trabalhar. Então, eu vou pôr outro poste aqui. E... Ou um só aqui no meio. Só aqui no meio. Aí, deu conta. Tá tudo funcionando. Agora, vamos lá. Vamos começar. Essa daqui, essas quatro da ponta, elas vão puxar pro meio. Então, essa daqui vai trabalhar com plasma refilling, né? Que é o normal. Então, vamos copiar aqui. Vamos colar nos da ponta. Porque os da ponta... Opa! Eles vão jogar pra esse aqui do meio. Então, esse aqui do meio, ele vai trabalhar com a receita de X-Ray Cracking. Então, troca aqui a receita. Troca aqui a receita. Beleza. Vou começar a puxar agora o material. Vamos lá. Sorter. Então, esse puxa pra cá. Esse puxa pra cá. Esse puxa pra cá. E esse puxa pra cá. Opa! E esse puxa pra cá. Com isso, eles já estão produzindo material. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ficou fora? Ih, caramba. Não deu muito certo ter virado não, né? Pera aí. Deixa eu ver. Não. Dá. Dá pra colocar lá no canto. Ainda sobra o do lado, né? Não sei não, hein? Aqui eu preciso tirar o excesso do... Ah, mas dá pra tirar pelo outro lado. Então, beleza. Então, um aqui eu vou filtrar pra hidrogênio. Certo? E o outro eu vou filtrar pra petróleo. Mesma coisa do outro lado. Filtrar pra hidrogênio. Filtrar pra óleo refinado. Do outro lado, mesma coisa. Filtra pra hidrogênio. Filtra pra óleo. Filtra pra hidrogênio. E filtra pra óleo. Perfeito. Tudo funcionando. Então, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar o material daqui de dentro. Então, agora aqui eu tô produzindo o grafite, né? Grafite energético. E tô produzindo bastante hidrogênio. Esse hidrogênio, ele tem que ir pra cá pra esses reservatórios aqui. Que eu já criei aqui, né? Então, vamos lá. Temos várias saídas aí pra fazer isso. Então, agora eu vou puxar a esteira. Daqui pra cá. Vai dar pra ir linha reta? Não. Não dá. Se eu for pra puxar, eu vou puxar daqui, né? Esse plugo aqui. E do outro lado, este plugo aqui. Certo? Então, mesmo esquema. Pra puxar, puxa aqui hidrogênio. Foi. Hidrogênio. E aqui. Hidrogênio também. Beleza. Já estamos puxando o hidrogênio. Agora a gente precisa puxar o... O grafite. O grafite a gente pode usar direto já aqui na produção de... De matriz vermelha. Tá? Mas só que pra isso eu tenho que cancelar essa esteira aqui, né? Porque essa esteira tá trazendo de lá do outro lado lá. Ou eu posso criar uma prioridade. Né? O Gabriel me alertou aí de um detalhe, que eu não tinha prestado atenção. Mas agora eu já tô sabendo, né? Que a esteira, ela pode ser plugada uma na outra. Desde que você respeite, né? Que já existe uma esteira. Então, se já existe uma esteira, você pode simplesmente vir com outra esteira e plugar nela. Elas vão fazer conexões. Olha lá. Tranquilo, ó. Tranquilo. Dá pra fazer até loops, né? Dá pra fazer um loop tranquilo aí. Pra voltar de novo pro mesmo sistema. Tranquilo, ó. Olha lá. Beleza? O que você não pode fazer? Você não pode tentar puxar uma esteira que já existe pra outro lugar. Se você fizer isso, acontece isso. Tá? Então, se você respeitar que já existe uma esteira, você pode plugar outra nela e você não precisa utilizar os puxadores. Tá? Então, o Gabriel me alertou disso, eu não sabia. Muito obrigado, Gabriel. Aproveitar aqui até pra agradecer. Né? Porque quando eu testei, eu testei dessa segunda maneira. Aí eu falei, caramba, viu? Não dá pra plugar uma esteira na outra, né, mano? Tem que fazer com o puxador. Tá? Mas não é. Você pode plugar uma na outra assim, desde que você respeite que já... Existe uma esteira. Você não consegue puxar um caminho de uma esteira existente. Aí você é obrigado a usar o... Como é que é o nome? Você é obrigado a usar o... Eu acho que eu vou mudar essa esteira aqui. Eu acho que eu vou mudar essa esteira porque eu quero trazer pra cá... Você é obrigado a usar o splitter. Tá? Você é obrigado a usar o splitter. Caso você queira fazer essa esteira, soltar pra outro lugar. Tá? Agora, se você quer trazer material pra ela, é só plugar. Eu vou mudar essa esteira aqui, ó. É... Eu vou manter isso aqui. Eu vou tirar essa parte. Porque aqui eu vou trocar esse filtro pra cá, ó. Por quê? Porque eu vou trazer essa esteira por aqui. Por aqui. E por aqui. E daqui eu vou usar... Sorter. Vai pro lugar aqui. Carvão. Né? Ou, como eu falei, eu posso usar a prioridade pra manter isso aqui. Porque eu acho que a quantidade de carvão que produz... Não, peraí, então, peraí. Não. Deixa do jeito que tava. Nossa! Acabei de jogar todo o meu hidrogênio fora. Será que tinha muito? Nossa! Tinha 5k de hidrogênio. Parabéns, Marcelo. Parabéns. Agora você... Nossa, mano. Esse bagulho de deletar... Nossa. Beleza. Vamos lá. Continuando. Plug essa porcaria aqui de volta. Depois de ter feito a caquinha já... Mano, eu tentei desconstruir essa esteira aqui, ó. Eu só segurei o botão. Na hora que eu soltei... Desconstrói aqui. E desconstrói aqui. De novo. Olha lá. Fiz a mesma coisa. Que beleza, né? Dessa vez tava vazio, né? Então, beleza. Tá bom. Ok. Vamos lá. Você vem pra cá. Teirinha... 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 Mk1. Plug é daqui... Pra cá. E troca esse filtro aqui... Pra... Hidrogênio. Meu Deus. Não acredito que eu fiz isso. Beleza. Acho que eu... Acho que eu acabei de deletar 5k de hidrogênio. Eu mereci, né? Eu mereci. Tá. Então eu tô puxando aqui. Aqui eu já escolhi pra puxar hidrogênio também, né? Tá tudo certo. Então o que que eu vou fazer agora com o grafite aqui? O grafite tá passando pelo lado de lá, né? Tá me incomodando um pouco. Porque se eu plugar na esteira, a prioridade é da esteira que tá vindo em linha reta. A prioridade é da esteira que tá passando. Quer ver? Vou pegar aqui. Vou soltar daqui. Pra cá, ó. Se eu fizer isso... Constrói aqui logo. Vou puxar já aqui pra... Grafite. Beleza. A prioridade vai ser dessa esteira aqui, ó. A que tá passando. Então enquanto não tiver lugar disponível, ela não vai entrar. Então pra eu manter essa prioridade... Eu acho que na curva não funciona, né? Vamos ver se na curva funciona. Não. Não funciona. Porque de qualquer maneira a prioridade vai ser dessa daqui, ó. Então aqui eu sou obrigado a, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Não sou obrigado, né? A palavra não é obrigado. Posso fazer isso aqui, ó. Assim. Fazendo isso daqui, eu vou fazer com que a esteira que vem de lá, né? A esteira que tá produzindo lá, obrigatoriamente ela vai passar direto por aqui. Então enquanto tiver material passando aqui, esse material aqui não entra. Então dessa forma a gente criou uma prioridade de esteira. Só que agora eu preciso levar daqui pra lá. E como eu não fiz simétrico, eu vou passar essa esteira... Por aqui pelo meio, demorou. Né? Faz assim. Porque é pouco mesmo. Faz assim. E pluga aqui. Assim. Eu só preciso do MK1 aqui mesmo. Então... Opa. É daqui? Ah, é daqui. Carvão. Carvão. Daqui pra lá. Nossa, deu longe isso aqui. Mas eu acho que ele consegue dar conta de carregar, né? Não produzo tanto assim também. Acho que isso aqui é o suficiente. Eu também posso usar MK3, né? Mas acho que não tem necessidade, não. Ó. Vamos ver se a prioridade vai funcionar. Olha lá. Tá vendo? Tá sempre deixando essa daqui entrar. Perfeito. Por que que parou? Parou com um motivo bem simples. Tá entupido de... De petróleo. Na das pontas, tá? Porque o petróleo é produzido o dobro. Então tem petróleo nas pontas. Enquanto eu não tirar o petróleo das pontas, o sistema não volta a funcionar. Então eu preciso levar esse petróleo pra algum lugar. Deixa eu ver que eu posso aprontar aqui agora com esse petróleo. Agora que eu já passei as esteiras tudo lá do outro lado. Deixa eu ver. Eu passei a esteira aqui no meio. Aqui eu não consigo passar nada. Tem uma saída aqui, não tem? Tem. Então tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar a esteira por aqui. Por aqui. E por aqui. Acho que acabou. É, acabou. Não tem problema. Tem outra fábrica de esteira bem aqui, ó. É importante, tá vendo? É isso que eu falei pra vocês. Tenha sempre itens básicos sendo produzidos. Pra não ficar passando por dor de cabeça. Então agora... É... Petróleo, né? Aqui. Petróleo. A saída é bem aqui, ó. Vai pegar bem na curva. Tem problema? Não, porque aqui é baixo a produção. Não precisa me preocupar tanto assim com isso. Então vem por aqui. Daqui. A gente vai levar tudo pra um lugar só. Até que vai juntar com esses daqui também, ó. Então daqui vem pra cá. Daqui. É, daqui não vai dar pra passar porque tem uma antena bem ali. Então por aqui, ó. É isso. Até aqui. Sorter. Aqui. Petróleo. Certo. Outro aqui. Aqui. Já falei. Qualquer coisa depois a gente troca pro MK3 aqui. Não tem problema. O mais importante é tirar o petróleo lá de dentro. Põe aqui pra petróleo. E põe aqui pra petróleo. Deixa eu ver. Certo. Agora vamos usar um reservatório líquido. Cadê meus reservatórios? É aqui. E aqui. Eu acho que talvez... Nem precisa. Acho que a gente consegue consumir. Acho que nem precisa, viu? Quer ver? Eu tenho aqui meus geradores. Colocar... Onde é o meio aqui? Aqui é o meio. Colocar assim. Eu tenho três pra cada um. Deu um pouco colado aqui. Será que eu consigo... Passar item de um pro outro? Acho que não. Não. Aqui tá muito colado. Só fazer o teste. Só pra ver. Cadê? Não, eu não consigo. Sabia. Vai daí. Sabia. Essa distância aqui dá. Tem que ser essa distância aqui. Aqui é o suficiente. Se a gente consegue queimar todo esse petróleo. Então... Um já entra por aqui. O outro já entra por aqui. O outro entra aqui. Aqui. Faltou... Teira. Daqui. Até aqui. Daqui. Limba. Puxa aqui. Limba. Ok. Estamos consumindo a energia. Que a gente tá produzindo. Pra gerar a energia daqui de dentro. Só que agora o que eu quero fazer? Eu quero que isso aqui seja independente da minha malha energética. Então qual é a minha ideia aqui? A minha ideia é desplugar isso da energia. E colocar a quantidade necessária de gerador a vento, né? Turbina de vento no sistema. Tá, então o que que eu vou fazer? Eu vou... Ver se eu tenho turbinas aqui. Tenho quatro só. Vou pegar um pouco de turbina lá na minha produção. Apagar. Nossa, afundei de cabeça. Cadê minhas turbinas? Cadê? Cadê? É a minha última produção que eu criei. Tá aqui, ó. Vou pegar aqui o que der pra pegar. Volta pra lá. Eita, cabeçada. Então, pelas contas que eu fiz, me parece que oito é o suficiente. Então, não dá pra pôr aqui no meio, infelizmente. Então vou botar aqui o mais próximo possível. Então é uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Isso é energia de graça. Cinco. Vou ter que tirar depois as Tesla, né? Cinco. Seis. Sete. Vamos testar com sete. Vamos ver com sete. Tá, agora vamos desconectar da energia pra ver se o sistema se mantém. Então desconecto isso aqui. Desconecto isso aqui. Conecta essa antena aqui. Conecta isso aqui. Conecta este aqui. Vamos dar uma olhada no nosso painel energético pra ver como é que tá. Aparentemente tá se sustentando. Vamos dar um tempinho aqui pra ver o que acontece. Aí, beleza. Deixei passar um tempo aqui pra ver se estabilizava. Aparentemente sete. Aparentemente sete não é o suficiente. Sete ainda dá uma... Uma quedinha. Olha lá, tá vendo? Às vezes cai pra 92%. Olha lá, tá vendo? 108% da carga. Então a gente precisa de dar mais um pequeno reforço aqui. Pra que isso aqui fique... Power positive, né? Pra que... A energia nunca falte. Então eu vou colocar mais... Se eu pôr isso aqui, aqui vai pegar dessa daqui, né? Então deixa eu tirar isso aqui primeiro. Então vamos lá. Vou colocar só mais duas. Acho que só mais uma dá conta. Mas eu vou colocar duas. Só pra garantir. Aqui. Ó. Eu tô produzindo aqui no pico. 11.3 megawatts. O meu consumo máximo aqui. Aparentemente é sete. Né? O meu consumo máximo aqui aparentemente é sete. Aí às vezes tá caindo pra sete, ó. Às vezes aqui cai pra sete a minha geração. Então tá perfeito. Aqui tá 100% independente. Só que eu tô produzindo hidrogênio e grafite infinitamente. Nesse sistema aqui. E aí você pode fazer vários desses em vários... É... Em vários poços de óleo, né? Ou então juntar toda a sua produção de óleo. E fazer uma fileira gigante. Né? Pra produzir hidrogênio. Mas assim. Mais pro late game. Provavelmente isso aqui não é interessante de ser feito. Tá? Eu acho que isso aqui é uma coisa mais... Early game mesmo. Pra uma produção de... De matriz vermelha, né? Uma produção de matriz vermelha. Isso aqui é perfeito. O problema é que pra você fazer essa produção aqui. Você precisa já tá produzindo matriz vermelha. Então tem que fazer tipo o que eu fiz, né? Primeiro faz a produção de extração normal, né? Aí com o hidrogênio e com o grafite você pesquisa essa X-Ray Kraken. E aí sim, depois você desfaz e faz uma dessa daqui pra produzir infinitamente aí seu hidrogênio e o seu grafite, né? Quanto mais poços de óleo você tiver, né? Mais próximo do outro. Então se você quiser fazer um sistema único puxando todo o óleo pra um lugar só, melhor ainda. Né? Porque aí você vai ter uma grande produção. E aí você pode deixar ela positiva, né? A energia delas. Pode isolar ela do resto do jogo. Tudo bem, mas pra frente vai precisar de receita que vai óleo refinado? Vai. Com certeza. Entendeu? Então aí você pluga normal na sua rede elétrica, né? Não gasta o petróleo assim, igual eu tô gastando aqui pra manter o sistema isolado. Né? E usa o óleo restante pra fazer as outras receitas. Né? Bom, por esse episódio é isso. Espero que vocês tenham gostado. Né? Fizemos aí uma mini usina aí infinita de hidrogênio e grafite. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho